E aí rapaziada, nós trombou outro bondinho que tá aqui embaixo E vambora né Oxi, a puri... Viatura ali em cima Não Rapaziada, nós vamos ver aqui e voltar só, filho Rápido, cena rápida Rápido, dia Até agora eu entendi porque que os caras parou Quadroso moleque lá na adega, eu mongando aqui Nossa, chegou logo outra viatura lá Nossa Eu achei que você tinha dado um grau, meu Deus Não Nossa, eu pensei em mandar um grau ainda, acredita, mano? E a viatura dos gordos é logo atrás de nós Mas é isso, vamos parar na adeguinha ali Tomar uma água E tchau, obrigado Subi de volta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E vambora, meus parceiros Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau interfer Sindica Não, mano Mão, dor Mão, dor Tá, pô Mão, dor Mão, dor Mão, dor Mão 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 Deu uma raladinha ainda Vambora Toma, mano, dá F8, mano, dá muito, mano Travar ele aqui, ó Olha a placa dele Deve ser pra cá, né, que ele tá entrando Acho que ele vai voltar pra praia Da, bă, ușată, umă Oie, manu Ó, bă, un om vine ea, treză Cozinhos Fm Cozinhos Vamos lá. Vamos lá. Estamos subindo, tropa. Agora o bondinho tá maior. Deixa o like aí, rapaziada. Não esquece do like. Essa aí foi pra você deixar o like. Dona! Não esquece do like. Não esquece do like. Não esquece do like. Sem força Mandou Vamos lá F8 a 1 branca Nossa senhora tem uma moto DC rapazão Muito bonito eu acho É eu acho que agora é só marcha A volta é triste F8 a 1 branca Ah se for o parceiro tá aí ou ele mora aí mano Cara agradece Acho que só tava levando nós pro Pra nós tá com a marcha Olha as viola ali embaixo Tá comando esse par ali não? Não Tá com a marcha Tá com a marcha Aconteceu alguma coisa aí? O que foi? Cadê a twist? Hã? Cadê o que? A twist Nossa verdade hein Twist é amarela Olha as coisas lá Mãe 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 Acabei de descobrir uma parada nessa moto, rapaziada Ficou vendo? Olha, ela vai andar sozinha Ficou? Ficou subindo Ficou ela aqui de novo, aí já era Ela vai sozinha, pode ver Já era Prendi agora Só que eu tenho que passar as marchas Ah, ela desliga aí Aí, a mantém agora Eu vou com a mão no bolso aqui agora Já era aí Vambora, filho E aí 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 Cês não queria que eu ficasse quieto? Agora eu tô quieto rapaziada, aí vocês me falam se gostou, olha, o Paulo conversa muito mesmo Tchau, tchau É MotoGP Mandar F8 é liso Vai parar, já ligo o alerta 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 Pode parar que o Rony tá cansado ali hein Vai parar, já ligo o alerta Vai parar, já ligo o alerta Vai parar, já ligo o alerta E tá puxa, mano Nem ligou a seta nem nada, vocês viram rapaziada Agora é louco Opa Comando Nossa Mano, olha as ideias dos caras Opa, esses moleque é chapado Mano As ideias dele Caralho Caralho Opa 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 Rapaziada Rapaziada Vai sair Vai sair os da hora a meia noite Viemo na praia Tamo voltando Vai sair Vem 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 Vem